Quaraí, terra de grandes intelectuais, poetas, poetisas, guerreiros, músicos, terra de lendas e mistérios, terra do Jaral, do Saladeiro, do Butchazal, terra da última batalha da Revolução Farroupilha, terra que foi a primeira a abolir a escravidão no Rio Grande do Sul, terra de Ciro Martins, Dionélio Machado, Lila Ripol, Celina Martins, Nato En, Luiz Menezes e tantos outros. Terra que nos dias de hoje assiste a uma notória e franca ascensão nos mais diversos níveis. O atual governo do município, liderado pelo prefeito Dr. Ricardo Gadre e pelo vice-prefeito Mário Dupede, estão realizando uma gestão de excelência em nossa cidade. Com grandes investimentos em todas as áreas, reformas das escolas, novos uniformes escolares, implantação do sistema positivo, internet, novos computadores, sala de informática e netbooks para os alunos das escolas da zona rural. Recuperação das estradas do interior, nova iluminação da Avenida 7 de Setembro, calçamentos, asfaltamento da Raupila, modernização e embelezamento da cidade. Recuperação das praças nos bairros da nossa cidade, atividades esportivas de todos os estilos. Grandes investimentos no Centro Esportivo Municipal. Urbanização e construção de 40 casas no bairro Lauro Macedo. Projeto Sorriso de Criança. Multirões sociais nos bairros e no interior de Quaraí. Múltiplas atividades no Cras. Grandes investimentos na saúde. Contratação de médicos especialistas. Aumento do número de médicos que atendem na saúde do município. Modernização e ampliação do Hospital de Caridade de Quaraí. Programa Saúde no Campo. Projeto Primeira Infância Melhor Retomado. Recorde na arrecadação do IPTU. Pagamento das pesadas dívidas da gestão passada. Recuperação da saúde financeira do município. Realização de inúmeros eventos de incentivo ao comércio como Torra Torra Quaraí. Seminários, feiras, passeios turísticos. Apoio e orientação aos microempreendedores individuais da nossa cidade. Apoio ao homem do campo com perfuração de poços. Realização de cursos gratuitos. Doação de árvores de sombra. Vários projetos para o interior do município. Um forte investimento na área de trabalho. Transformando a agência do Cine Quaraí na segunda melhor agência do Rio Grande do Sul. A abertura de novas frentes de trabalho. Realização de parcerias. E busca de recursos para as entidades beneficentes da nossa cidade. Valorização do funcionário público da Prefeitura Municipal de Quaraí. Com o maior aumento dos últimos 10 anos do salário do funcionalismo municipal. Essas são algumas das realizações do governo Dr. Ricardo Gadre e Mário do PT. Com muita ação e decisão. Construindo dia a dia um novo Quaraí. Novo Quaraí.